o salve aí para galera do nosso canal mostrando aí mais um experimento simples aí dessa vez pessoal nós iremos estar transformando aí este ovo certo este ovo é em borracha tá certo até o momento eu só vi um vídeo mostrando a respeito mas mas sem a devida explicação né do porquê tá certo então nós estamos aí com esse experimento aí certo e os materiais são esses aí vinagre de álcool um recipiente transparente e um ovo tá certo então nós vamos estar deixando aí a mergulhar o ovo no vinagre e deixar aí para o intervalo aí é aproximadamente aí de 30 horas para que essa transformação aí essa metamorfose aconteça tá beleza então tá tô adicionando aí o vinagre e aí junto ao recipiente e na sequência eu vou estar colocando o ovo e deixar em repouso aí e por um período aí de aproximadamente 30 horas detalhe gente se passar é se deixar para um longo período mais de 30 horas é esse essa experiência e ela não vai funcionar corretamente ok então o tempo tempo aí é necessário para que ocorra a meta a transformação metamorfose aí é de 30 horas e mesa então tá aí vou deixar em repouso e após o intervalo de tempo aí de 30 horas nós estaremos de volta aí mostrando para vocês explicando o que realmente aconteceu ok o pessoal estamos de volta com o nosso experimento simples aí mostrando aí após o intervalo de mais ou menos 30 horas o que aconteceu com esse ovo aí mergulhado no vinagre ok esse tempo aí de 30 horas foi o tempo necessário para que a metamorfose aí ocorresse lembrando lembrando que nós estamos aí em busca aí de um ovo diga-se de passagem de borracha eu vou estar escoando aí o vinagre e mostrando aí exatamente o que aconteceu pronto todo o vinagre foi escoado recipiente e aí nós temos aí o nosso ovo de borracha o ovo de borracha diga-se de passagem então nós temos aí pessoal primeiramente é o que aconteceu e é nós mergulhamos aí este ovo aí por um intervalo de 30 horas no vinagre e o que aconteceu foi o seguinte o ácido acético presente aí no vinagre ele reagiu aí com o carbonato de cálcio presente aí na casca do ovo ok o carbonato de cálcio ele ele se dilui tá certo na presença aí do ácido acético ou seja ele se dissolve na presença do ácido acético presente aí no vinagre de álcool então o que aconteceu aí foi exatamente isso né o carbonato de cálcio aí principal componente da casca do ovo se diluiu se dissolveu aí no vinagre e aí o produto aí dessa pequena reação dessa reação química aí aqui foi o dióxido de carbono né popularmente chamado também de co2 porém nós ficamos aí o nosso ovo emborrachado nosso ovo de borracha como vocês podem visualizar aí ok então foi isso o que aconteceu no nosso o experimento beleza um grande abraço a todos até a próxima e aí